E aí, mano, agora conta pra nós o que aconteceu lá na NEL Eita, desculpa, eu tô um pouquinho roca, né É porque eu gritei muito ontem lá na NEL Tá, mas então, a gente tava lá se divertindo um monte, dançando pra caramba, né, meu Então, a gente subiu lá no banheiro, que a gente queria se banhar um pouquinho O rosto tava muito quente, tu não tem noção Mas quando a gente viu, tinha uma conhecida nossa se pegando com os caras Mas tava tudo relax, só que eles entraram dentro lá do banheiro e se trancaram Os dois, os dois e mais a guria fazendo sexo E tinha lá um amigo nosso, que a gente não pode falar quem é Subiu na pia Pra ver como é que era pra tentar tirar foto e pra filmar, né Da Itália e saí, eu também fui subir lá Pra ver se eu conseguia Mas daí Mas daí, tá, eu fui subindo Só que é um inteligente bem anta como eu sou, né Eu não pisei numa árvore Eu pisei na pia E tá, quando eu me toquei, já tinha caído Eu caí, eu caí, eu fiquei preso, eu me bobi Eu fiquei com muito pânico Eu fiquei com pânico, eu não conseguia sair de lá Conseguiram me tirar Eu saí correndo de lá Imagine Só que logo que eu já tinha quase esquecido o que tinha acontecido Adivinha, adivinha Bah, veio segurança me pegar Ele tinha descoberto que eu que tinha ferrado com tudo Daí ele queria que eu pagasse pela pia Mas que absurdo Que absurdo é esse Então tá, né Dá, imagine Peguei minha bolsa e saí correndo de lá Saí correndo mesmo Pela rua escura Eu, o Mauri e a Pami Daí a gente foi de táxi pra casa do Mauri Jurando que ia estar tudo bem Mas não, a gente dormiu Quando a gente acordou, a mãe do Mauri tava lá e descobriu todo Todo o nosso plano Oh my god Porém, não aprendemos nada, nada, nada E agora? A gente vai pro arco se divertir Encontrar com os amigos Nós estamos de férias e merecemos tudo isso Tudo isso e mais um pouco O que tem se divertir um pouquinho Beber um pouquinho Fumar um pouquinho, né Nós somos jovens 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 Somos do exército O exército de Cristo Que exército de Cristo Que, mano Aqui é o exército do rap, mano Do gueto Aqui quem manda é nóis, meu Seu dono da boca e não tem pra ninguém Quiser falar comigo Diz assim, ó Quero falar com o chefe Quero falar com o chefe Que eu apareço Não chora, emo Não chora Tá pensando o que, mano Tu vai tomar uma palada pra te virar gente, mano Volta aqui Volta aqui, mano Volta aqui, mano Vem cá, meu Vem cá, quero falar contigo Vem cá, quero falar contigo Tu vai pra redenção Tu vai pra redenção Com que dinheiro tu vai pra redenção Hein? Hein? Com que dinheiro tu vai pra redenção Pede pra me dar dinheiro Pede pra me dar dinheiro Me dá, me dá Me dá um troquinho aí Me dá um troquinho Tu não vai pra redenção Vem lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau